Não esqueça de ler a descrição e saber como fazer para participar do sorteio e ganhar uma NG Asoca The Passion. Claro, você em Portugal não fica de fora, participe também. Fala, gatos voadores! Para você que não sabe quem sou eu, eu sou Leonardo Ramalho, o melhor goleiro do YouTube depois de todos os outros. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí para seguir todas as dicas que a gente dá. Esse verão vai ter muita coisa boa, vai ter muito tutorial, vai ter muito vídeo, como sempre. E, claro, vai ter muito review de luva da NG Asoca The Passion. E agora eu vou falar da Aventure. A Aventure foi o último modelo que eu usei no jogo de quarta-feira com o Brasil FC, onde a gente ganhou... Ah, não, não foi. Eu joguei com o LaFontaine na segunda-feira. E eu estava devendo para vocês o review para falar sobre esse modelinho aqui que eu gostei e que o pessoal acha muito feio. Olha, eu particularmente não acho feio, acho ele bem interessante. Sobre a construção dele também é bem legal. Algumas coisas que precisam ser modificadas para melhorar, mas ele já é um modelo bem excelente e eu vou explicar por quê. Vou começar falando sobre a palma porque é uma coisa muito importante que o pessoal dá muito mais importância à palma do que o restante do corpo da luva, que é em relação à resistência e ao grip também. Sobre o grip, eu vou responder desse jeito. Temos uma palma com latex natural de fabricação alemã, mas com bastante resistência, que é um modelo neon aí no Brasil. E também tem o modelo preto, exatamente o mesmo modelo, com a cor diferente, com a mesma palma, só que com a cor diferente. O ajuste desse modelo, para mim, é um dos melhores que eu já usei. Ela não sobra nada na ponta dos dedos, não sobra nada nas laterais, até porque ela tem esse 360 no lado da mão com um corte negativo. Aliás, é um corte misto com um corte negativo e um corte whole finger na ponta dos dedos e também com essas partes de latex que poderia se chamar um fingertip. Temos o venote entre o dedo indicador e o dedo polegar, que evita que essa área tenha uma sobrecarga e que ela acabe se rasgando. E um corte flat no dedo polegar, que se ajusta bastante na sua mão, você não sente nenhuma sobra. Na verdade, você nem sente como se fosse um corte flat, justamente porque o dorso dela e a palma, ela é costurada entre si. Tem alguns modelos onde tem ainda uma sobra entre o corte do dorso e da palma, fazendo com que ela fique mais folgada, mas não acontece aqui. Se vocês observarem, o meu dedo está justamente aqui, então ele faz um ajuste bem legal no seu dedo polegar. Palma estendida, temos a palma toda nessa área, mas também temos aqui embaixo da munhequeira, que quando você faz uma entrada, ajuda com que a bola fique presa no seu braço. Uma cinta curta, porém elástica, que dá para dar uma volta completa por cima e não cobrir a palma estendida. Partes em borracha na área do seu dorso, onde pode dar um soco bem firme na bola. E uma construção de corpo completamente neoprene, onde você acompanha da ponta dos dedos até na base do seu punho. Micro mexe entre os dedos, que dá bastante conforto. Uma pequena cinta para ajudar a calçar. E a parte mais interessante da luva é que ela tem parte de silicone na ponta dos dedos, no dedo polegar também, que evita que a mão fique escorregando lá dentro. Como eu falei de coisinhas que precisam ser ajustadas, não é nada grave, para ser sincero. Eu usei, não sentindo a grande diferença. É basicamente na parte da estética, talvez, ou até mesmo no ajuste em cima da munhequeira. E eu vou mostrar para vocês o que é. Por ser um neoprene sem muita elasticidade, ela não acompanha o movimento do seu punho, quando você faz esse movimento aqui. Olha só quando ela sobra. Porque o ideal seria que ela se ajustasse bem na sua mão e que se transformasse na extensão do seu próprio punho. Evitando assim esse excesso de material. Mas não é uma coisa que vai afetar a qualidade da luva, nem mesmo o seu desempenho. Justamente porque a palma dela está bem fixa na tua mão. Ela não vai se mexer. Eu realmente adorei essa luva aqui. São coisinhas assim, que por você ter pouca elasticidade, se ela fosse um pouco mais fechada também, a sua mão não entrava na luva. Portanto, apesar de eu achar a The Passion mais bonita, eu acredito que a Venturi seja ainda melhor do que a Passion por causa disso tudo aí. Ela se ajusta bem na sua mão, tem um bom grip, ela tem um bom conforto. Tem tudo que uma luva precisa ter. Então é uma boa compra, uma boa escolha. Se você fizer e comprar esse modelinho aqui, eu sei, tenho certeza que você não vai se arrepender. NGA Soccer Venture Neon. Esse modelo você pode encontrar no www.ngasoccerbrasil.com.br ou em Portugal pelo www.ngasoccer.pt As duas tem um código. Vou deixar aqui o código para o Brasil, código para Portugal, para ter 10% de desconto. Valeu? E com certeza, não é papo de vendedor não. Se você comprar e não gostar, pode vir reclamar comigo. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Realmente é bom demais, viu? E até o próximo vídeo.